Boa tarde a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Brasil Novo. Vou só trazer algumas novidades aí sobre o posto, os boatos que eu não tenho, né, Edu, de um suposto pente fino de que vão convocar 902 aposentados para pente fino. Vamos falar sobre isso já, já. Muito bem, pessoal, isso aí está no vídeo, no meu canal, vocês podem assistir lá, está tudo mentindo. Quero falar com vocês agora um negócio muito importante. Está correndo... Chamou o pessoal todo aí? Não, quem chegar depois, roda aí a linha do tempo para poder... É muito importante isso, porque tem gente apavorada aí. Está correndo um boato na praça, estão se falando aí, não importa quem, nem de onde. Está correndo um boato que está deixando os aposentados de cabelo em pé, que o INSS está convocando uns 902 mil pessoas para passar no pente fino. É mentira, gente. Eu vou provar para vocês que é mentira. Eu não sei se vocês se lembram que o ano passado, em junho mais ou menos, vou mostrar, por exemplo, para vocês aqui, eu peguei, separei a tela aqui para mostrar. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui, por um pouquinho. Deixa eu pôr eu do lado aqui, senão fica ruim, né? Aqui, vamos lá. Então, isso aqui é de 23 de julho de... Está aqui, a data. Deixa eu pôr isso aqui, vocês verem. 23 de setembro de 2021. É uma matéria do FDR que fala sobre o pente fino do INSS, que convocou 170 mil pessoas para o pente fino. Não sei se vocês lembram disso, tá? Foram convocadas 170 mil pessoas para o pente fino. Dessas 170 mil pessoas, teve uma reconvocação através do Diário Oficial no finalzinho do ano, porque 95 mil não compareceram. E o INSS deu uma segunda chance, dando um prazo de 60 dias para o pessoal agendar. Acho que foi até dia 30 de novembro, eles têm o prazo de agendarem a perícia para ter, correndo o risco de ter seus benefícios cessados ou bloqueados. Muito bem, pessoal. O que aconteceu? Muitas pessoas não agendaram e não fizeram a perícia e tiveram seus benefícios bloqueados. Agora, alguém pegou por aí e requentou essa notícia. Mas isso é mentira, não tem nenhum pente fino programado para 2022. Tanto é prova disso que vocês sabem que, recentemente, o INSS suspendeu as perícias presenciais para o auxílio de doença. Lembra que eu falei até que vai ter agora a telemedicina, porque é um piloto por 90 dias que vão testar a telemedicina? Então, é boato. Então, fiquem tranquilos que não tem nenhum pente fino. Não tem nenhum pente fino. Por enquanto, nada foi se cogitado pelo INSS sobre fazer pente fino em 2022. Então, é mentira. Estou querendo apavorar os aposentados. Isso eu não admito. Não tem por que fazer isso. Então, pessoal, fique tranquilo. Não tem pente fino nenhum até agora. Quando eu tiver, a gente vem aqui porque a notícia é boa ou ruim, a gente traz a verdade para vocês. Então, não tem pente fino nenhum. Fiquem tranquilos que não existe pente fino correndo. Não existe convocação nenhuma. Ninguém vai receber carta. INSS não liga para ninguém. Se ligarem para vocês, é golpe. Desligue o telefone na hora, porque INSS não liga para ninguém. O INSS convoca através de edital ou de carta. O INSS não liga para você pedir o número de CPF. Não liga para você pedir o senha. E diz que só vão retomar depois de julho. Por causa dessa nova cepa que está aí. Esse novo surto de covid que está dando por aí da gripe de influenza. Tá bom? Então, eu fiz essa live rapidinha, mas para deixar vocês todos tranquilos de que não existe pente fino nenhum ocorrendo no Brasil. Nenhum, 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 nenhum. O que estão falando por aí, o que está correndo de boato por aí, é tudo mentira, é tudo fake news. Tá bom? Fiquem tranquilos. Porque se tiver alguma coisa, a gente vem aqui dizer para vocês. Olha, está tendo, vai ter. Como não está tendo, a gente vem dizer com vocês que é mentira. Para vocês ficarem tranquilos, tá? O professor Walter está viajando. Ficou muito preocupado que ele escutou. Já ligaram, já ligaram para ele, perguntando sobre esse pente fino. E falou, carro, não tem nem como gravar aqui. Grava aí, faz uma live. E segunda-feira, vou marcar uma live com o professor Walter que ele vai explicar direitinho sobre esses boatos. Tá ok? Então, segunda-feira, às 18 horas, vamos ter uma live com o professor Walter junto para fazer esse assunto e de outros assuntos. Inclusive, da margem dos 5%. Vamos falar sobre esse negócio, esse boato do pente fino, que é boato, não tem nenhum pente fino. Sabe? É trazer a verdade e a notícia do jeito que ela tem que ser dita para os nossos amigos aposentados. Afinal de contas, é a nossa categoria. Nós somos aposentados, certo? Então, eu só queria fazer... É bem curtinha essa live, não tem muito. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode fazer. Se eu tiver condição de responder, eu respondo. Tá faltando hoje aqui meu braço direito, que é o professor Walter Júnior, mas alguma coisa acho que eu consigo responder. Bom, enfim, pessoal. A notícia que eu queria dar é essa. Então, não existe pente fino. Não vai ser convocado ninguém. Não tem 900 mil, não tem 100 mil, não tem nada. Não tá tendo pente fino. Como eu mostrei pra vocês, isso é uma notícia requentada de dois dias, de julho de setembro de 2021. Não tem pente fino pra nada. Se vocês lembram que nós fizemos aí uma live esses dias com o professor, dissemos sobre a suspensão das perícias médicas pro auxílio-doença por causa desse surto de covid, da nova cepa da Omicron, e do surto de gripe, influenza que tá tendo aqui no Brasil. Então, o INSS achou por bem suspender as perícias da auxílio-doença. As que estavam agendadas já, que estavam nos mutirões, vão continuar sendo, vão ter que ser feitas. Não pode deixar de fazer. Ah, mas tá, como é que eu sei se eu tenho que fazer ou não? Liga 135 e tira a sua dúvida, porque eu não posso falar aqui pra você, olha, você não tá. Se você tá num dia tal, você não tá. Eu não posso falar depois de estar errado. E aí você falar pra todo mundo que eu falei é mentira pra você aqui. Como eu não gosto de mentira, eu prefiro que você use o telefone 135, pode ligar hoje, estão trabalhando, certo? E se informe lá. Você vai digitar o teu CPF e a atendente. Quando já tinha atendência, você pergunta assim, sobre o benefício do auxílio-doença, que foi suspenso, quem tem que participar? Eu estou convocado? Pergunta ali que ela vai te responder. E aí A CIDADE NO BRASIL